Olá, com vocês! Estamos a mais um episódio de Sonic Adventure 1. Hoje começando a história do Teorossu. Depois de ter terminado a história do Sonic ontem ou antes, se você não estiver vendo esse vídeo no dia que ele saiu. É, a história dele vai começar do mesmo jeito que a anterior, então... Com ele caindo de um avião... É uma pena que não tem uma fase de avião em Emerald Coast em que você tem que tentar não cair. Caralho, Tails, o que é isso? O que é isso, Tails? Tails quase fazendo um 9-11 aqui. E aí o Sonic embaixo... Cuidado, você vai bater! E aí... Já volta pra quando ele tá sendo salvo. Isso me lembra que Emerald Coast não é uma fase do Tails, tecnicamente. Mas você pode entrar em Emerald Coast com o Tails voando. Você voa por cima da barreira que eles colocam. Então é possível você jogar Emerald Coast, mas é a bugada. Ok, o... A Cartesina é igual, mas o diálogo é um pouquinho diferente. E aí o Sonic? Eu queria que você tenha um erro para a velocidade. Você pode ter um erro para a velocidade com o Tails voando. E aí? Agora eu estou pensando uma coisa mais incrível. Isso também. É! Caosso Emeraldor. Caosso Emeraldor. 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 Onde que eles secais achou esse negócio? Tipo, não que em Sonic Adventure. As Emeraldas estejam bem escondidas. Tem um em um cassino? Mr. Kirun Eu acho que eu tenho que enfrentar o Egg Hornets Com Tails, né? Eu acho Mas é, jogando com Tails agora Ah, então Você é o cara que caiu do avião? Você está mesmo ok? É, é isso Dias acelerados, céu azul É isso que férias de verão São todas sobre Olha só essa aqui Pronto E aqui estamos em Emerald Coast Uhul Yeah, exceto que Não era pra gente estar aqui Então é uma versão bugada de Emerald Coast Se eu tentar chegar até a próxima área O jogo não vai Colocar um modelo da fase Ah, você pode pelo menos brincar Porra Você pode pelo menos brincar um pouco no início de Emerald Coast Com Tails, jogar a fase de novo Com uma versão nova e tal É pra eu segurar o botão? Ah, é pra segurar Por isso que eu não tô voando muito Tô clicando Mas dá tempo pra mostrar isso aqui, ó Eu disse que o jogo tava modificado E um dos mods que eu coloquei é isso aqui Uhul Pra poder adicionar o Spin Dash no Tails Porque o Spin Dash não existe no Tails E nem no Knuckles O Spin Dash dos dois não é tão bom quanto o do Sonic Então não dá pra você carregar o Spin Dash Mas dá pelo menos pra você usar Tipo a versão inicial dele Mas é, não dá pra chegar no fim da fase Adventure Field Não dá pra chegar no fim da fase E não é nem uma fase do Tails realmente Eu só queria mostrar esse Glitch, entre aspas Eu prefiro chamar de Feature pessoalmente Ao invés de um glitch Deixa eu ver uma coisa Eu posso já Chegar aqui e pegar o bagulho Ou eu tenho que fazer isso na hora certa Ah, tá É aqui nesse buraco mesmo Oh, caraca Peraí Peraí Sim, eu posso pegar agora já Awesome Awesome O que que é isso mesmo? Jet Anchor Jet Anchor Ok, eu posso voar mais rápido agora Nem percebi que eu tava voando no ento, mas Ok, thanks Chikau Uhul Ainda bem que a Chikau Apesar de ser uma índia Ela sabe todas essas palavras novas Voltadas à tecnologia e tal Não sei da onde que ela aprendeu, mas É bom que ela saiba Ok As pessoas aqui são exatamente iguais As do Sonic nessa parte do jogo Então não tem o que falar com elas Mystic Runes Mas é, eu coloquei um mod Pra colocar o Spin Dash no texto Primeiro porque o Spin Dash nesse jogo é muito bom Então vale a pena Mesmo que seja só Uma deixadinha É melhor do que nada E o Tails e o Knuckles Tinham Dr. Eggman Agora é ele que fala Dr. Eggman Ele virou o personagem principal de repente O Tails e o Knuckles já sabiam o Spin Dash antes Então por que que eles iriam desaprender O Spin Dash Faz sentido que eles tenham ele You're up to no good You're up to no good Porque o Teus não tem um homing attack Se o Teus tivesse um homing attack Ele seria basicamente igual ao Sonic Então é Não vai ser exatamente rápido Que nem da última vez Não vai ser difícil, não é isso que eu estou dizendo Mas não vai ser rápido também Será que eu posso danificar ele com o spin dash? Já que o spin dash é modificado Eu não tenho certeza do quão bem ele funciona Mas eu acho que eu vou querer testar Ah, pelo menos na rota História do Teus, como você preferir chamar Eu não vou ter que lidar com o Egg Viper de novo É, ele causa dano, nice Ok Vamos desviar lentamente dos mísseis Infelizmente eu não vou poder me salvar do Egg Chaser Se o Egg Chaser fosse exclusivo do Sonic Ou do Tails Seria um pouco mais tolerável Já que o Tails é quem dirige A porra do avião Podia ser exclusivo pra ele E pro Sonic podia ser só uma cutscene Não ia ser grande coisa Uma grande perda Seria um grande ganho na verdade Eu spin dash devagarinho Mas ainda causa dano Hey Eggman Ah, qual é, cara? Por que que ele me machucou? Por que que ele me machucou? Ele tava parado O Eggman é radioativo pra casa? Só tocar machuca já? Cadê? Como se você não tivesse vida E eu só morresse ali Ele só pega esmeralda igual Por motivo nenhum Ele fica andando pro nada também Oh, quem poderia prever isso? Oh, Deus Virou mesmo o pessoal de principal Todas as falas do Sonic Que foram pra ele agora Oh, Deus Não fala Sonic, cara Fala Deus Ele é o pessoal de principal agora O plano do Eggman não é muito bom Ele vai soltar o bicho lá Pra destruir Station Square Mas aí depois o que? Ele espera que o Kao só Desista e vai embora Pro nada? Ele só vai destruir mais coisas Se o Eggman construísse Uma cidade nova em cima O Kao só iria destruir A cidade nova depois Infelizmente nem com o Tails Você enfrenta o Kao som Para ser justo Do jeito que As campanhas dos outros Dos personagens não Sonic São curtas Eu devia na verdade Agradecer o fato De que Nós podemos enfrentar O Kaos 2 Com Knuckles Em primeiro lugar Não iria ser surpresa Nenhum se o Kaos 2 Fosse pulado também Mas é Eles deixaram o Kaos 2 Como uma batalha jogável Como 8 treats Como os americanos falam O Tails nem precisa Desse vento Ele podia ir voando Come on Tails É O lance Do Tails Do jogo Com Tails É que É uma corrida Oh caraca Eu não devia ter feito isso Eu me pergunto O quanto Eu posso pular Do mapa Voando Só que Sem perder tempo Que nem eu fiz A última vez Ok Desse jeito Então a campanha do Tails É basicamente igual A campanha do Sonic Nas fases Em que eles compartilham Só que com a diferença Que o Tails voa Então Meu Deus do céu E eu toquei Meu Deus do céu Speedrunner Esse daqui É o famoso Speedrunner Trim Durant Que que Oh Isso não se faz Cara Isso não se faz Isso não se faz God damn it Não 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 acredito Que eu errei o anel Não Na verdade Eu não acredito Que o jogo Fez de conta Qual é Cara Eu não to errando Esse anel Pare de mentir Jogo mentiroso Do caralho Pode cair também By the way Caiu tão rápido Quando eu não queria Que ele caísse E agora ele fica Caindo devagarinho Né Oh 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 não Cai logo Não Cai logo Sonic Tá bom Claramente Eu não devia mais Ficar voando A toa É Eu claramente Não devia mais Ficar voando A toa O jogo Não gosta Quando eu fico Voando a toa Cai logo No chão Porra E eu perdi A corrida ainda Eu venci Uau Eu venci Ok Tá Então isso foi Engraçado Pelo menos Foi ruim Foi bem ruim Em questão de Gameplay Mas foi engraçado Pelo menos Eu não tenho ideia O Sonic Ficou pena de mim O Sonic Ficou tipo É Eu não vou tirar Isso dele Eu não vou tirar Isso dele Ok Tical É No cassino Né É Vai pra Station Square Você pode achar Alguma coisa O que Eu não sei Mas vai lá E procure Eu tenho que parar De Real de voar E segurar tanto O botão de voar Ô caralho Tipo Não tem um botão De parar de voar Eu acho Peraí Peraí Não Eu sei que quando eu largo Eu caio rápido Aqui Mas eu não tava caindo rápido Antes Tô esperando pro meu pai Espero que ele vá pra casa Em breve Ele ficou no escritório De novo Pai Não é esse seu pai? Ah tá Deve ser o Deve ser o pai Da outra garota Tem uma outra garota Que fala isso também De Do pai e tal Eu vi que tem Uma nova máquina De pinball No cassino Se chama Nights In Dreams Eu quero jogar também Beleza cara Eu vou abrir a porta A mulher do jornal Não tá aqui Como que eu vou saber O que tá acontecendo No Station Square Essa mulher do jornal Não tá ali Aqui o carro do Big Ô caralho Que isso mulher Relaxa Tô querendo falar com você Meu coração está quebrando Eu não posso só ficar Encarando ele Eu tenho que falar Com o cara Da loja de hambúrguer Trabalhar aqui É tipo Eu sinto como se tivesse Alguém me encarando O que será que é? O que será que é de fato? Eu fui pro caminho errado também Tudo bem Não é como se fosse Uma speedrun Nem nada A rota do Tails Tails é curta Então eu tenho que Ficar aproveitando Meu tempo Cadê a passagem? Tá aqui Uuuuh Ah, de novo Cassinopolis Eu vou tentar Não O que? Ah, pode crer Direto pro esgoto Porque o Tails Não pode brincar De cassino Ele é menor Menor de idade Afinal de contas Não, não é por isso É porque Todas as fases dele Tem que ser uma corrida Incluindo essa Podia ser uma corrida Pra conseguir os anéis E tal Quem consegue chegar A 400 anéis primeiro E tal Oh, câmera Oh, câmera Oh, câmera Oh, câmera Só desistiu De me seguir É Como as fases do Tails Elas são totalmente Sobre correr E ser rápido Tipo, ainda mais Do que as fases do Sonic Hilariamente Eu tenho que ficar Me concentrando Pra pegar algumas vidas Aqui Porque eu não vou ter A chance de pegar Anéis o bastante Pra conseguir Muitos Life Ups Tem que tomar cuidado Pra não perder Todas as vidas E tal Yata Tá, isso aqui Foi bem melhor Ou bem pior Dependendo de qual Seja a sua preferência Engraçado ou Bom gameplay Sonic nem chegou Nem chegou ainda Agora a Cutscene Cutscene do Gás do sono Oto 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 Eu queria saber a Opinião Geral das pessoas Sobre A campanha do Tails Porque o gameplay Dele é ótimo Ele corre rápido Ele voa Ele é basicamente O Sonic Sem o homing Attack Só que Ainda assim Rápido Bom de jogar Então eu queria saber Então eu queria saber Se as pessoas Consideram ele Bom Ou como o gameplay Dele é todo Sobre só correr Em linha reta E só isso Eu me pergunto Se as pessoas Ficam tipo Ai isso é chato Tipo é muito rápido E tal Você mal enfrenta Inimigos E tal Não tem Os desafios Normais De um jogo De Sonic Eu pessoalmente Gosto Eu acho que Quando você Diz que uma coisa Acaba muito rápido Você está Pelo menos Dizendo Que você Gostaria Que tivesse Mais disso E isso É muito melhor Para mim Do que quando Tem algo E você deseja Que não tivesse Nem um pouco Tipo que nem Por exemplo As fases do Big Então É Eu acho que É um bom Sinal Que as pessoas Dizem Ah é rápido demais Passa muito rápido E tal É muito pouco Muito curto Tinha que ter mais Se tinha que ter mais É porque as pessoas Gostam disso Ninguém fala Nossa cara Tinha que ter mais Fase do Big O Big Devia pescar Em Speed Highway Tá ligado Não Ninguém fala isso Ok Bota essa parada aqui É engraçado na verdade Como o Big Ele precisa De uma fase Com água Para existir No jogo Porque o lance Dele é pescar Isso significa Que se não for Uma fase Com água Ele não funciona Como é que ele vai Sabe Fazer o lance Dele Só uma coisa Que eu pensei Aqui Isso significa Que A quantidade De fases Depende Do Big Depende De quantas fases Tem água Para começo De conversa Oh City Escape Isso aqui é City Escape Versão beta Eu gosto Como o Sonic Fala Mensagens Tipo Motivacionais Para o Tails Vamos lá Tails Você está indo bem Uhul Assim mesmo Tipo Isso é uma corrida Para o Tails Mas para o Sonic É mais que uma brincadeira Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Mas é A fase Já começar No snowboarding É bem Besta Honestamente Para ser justo Se você usasse Um personagem Que pode voar Em Ice A fase Nem iria durar Nada Porque Ice Escape É toda Sobre Movimentação É vertical Então jogar Com Tails Em Ice Escape Seria Completamente Inútil Quer dizer Pelo menos Iria Sei lá Ser divertido Por 3 segundos Mas seria Basicamente isso 3 segundos Oh Cheat Eu fiquei preso Ok Ele ficou preso Também Bom Já que Eu tenho Jogado no snowboard E esse bagulho Meio que anda Sozinho A corrida Acaba ficando Acirrada Por motivos Errados Mas fica Iahoo Anda moleque Anda Uh Que doque Vou pegar Essa merda Logo antes Que o Sonic Só Drop do nada Iata Será que vai dar Para ver Dá para ver Ele chegando Lá no fundo Olha o Sonic Chegando lá no fundo Todo batendo Na parede Vamos lá Sonic Porra Acorda Para a vida Ok O que Eu faço Agora é Skychaser Agora é Luta contra o Knuckles Barra Chaos 4 Puta Que pariu Lá vem Lá vem O Chaos 4 Como sempre E a pior parte Não vai ser nem a última vez Ainda Knuckles Aperta O Dolby O O O É É Com o Spin Dash Essa luta Ainda mais fácil Na real Al Acredito que eu fui atingido Eu não acredito que ele foi atingido pelo Knuckles, cara. Mas é, com o Spindash que... O... Tem os tempos que eu adicionei pra ele. Essa luta fica ainda mais fácil. E Arunateru, se eu só ignora o fato de eu ter apanhado duas vezes dele. Pronto. Eu tava brincando, eu tava só testando água. Por isso que ele foi atingido duas vezes. Cara, o quão rápido será que é o speedrun da história do Tails? Deve ser tipo... Aliás, seria 20 minutos aproximadamente se não tivesse as... As cenas com o Sky Chase que tem tempo obrigatório. Não tem como se acelerar elas. Mas assim, deve ser meia hora no máximo. O Sonic roubou a fala. Acho que só o... Só o Sonic pode chamar o Knuckles de... Simple-minded. Caos! Não tem como se... Não tem como se... Não tem como se... Nós mesmos Ok, né Ah, e essa daqui é ainda mais redundante Porque eu consigo voar Então, tipo, nem se a água Me matasse, eu morreria E eu não tenho o homing attack Então eu tenho que ficar perto dele Quando eu tiver a chance de acertar ele Eu tenho que acertar ele com o pulo normal Eu sou um bebê Sem o homing attack Ok, eu admito ali Que a água quase me prendeu Eu admito Ok Por sorte eu não tenho que acertar exatamente na cabeça dele também O corpo dele já Conta como um hitbox Ok Isso Surge perto de mim assim mesmo Ai meu Deus Essa luta não é difícil É só demorada A questão de dificuldade é exatamente igual A luta contra o Knuckles Chance zero de eu perder Só que a diferença é que a luta contra o Knuckles Leva cinco segundos E essa leva um minuto e meio Vai lá Vai lá Vai lá cara Se mostre pra mim Para de fazer charme Se mostre Você sabe que não tem como Você sabe que perdeu Ele é tipo aquele time No futebol Que sabe que perdeu Já tá 4x0 mesmo Mas os caras continuam jogando a série Por motivo nenhum Os caras tão perdendo de 4x0 Ficam indo de carrinho Na dividida E aí o Egg Carrier E aí vem o Egg Chaser E a pior parte Que com as fases do Terro sendo curtas As partes com o Egg Chaser Entre um Egg Chaser pro outro São ainda mais curtas Tipo A demora Espero Eu quero dizer Vai ser o Egg Chaser uma vez O que? Uma fase? Eu se paro Nem isso E depois o próximo Egg Chaser de novo Você ainda não viu O poder máximo do Chaos ainda E quando você for ver Ele ainda não vai ser nada demais Ah Não é engraçado como sim É uma letra Bom não é exatamente uma letra Porque é A e H eu acho Tipo A Ou talvez um duplo A Ah Tá ligado Tipo Tem algumas coisas em japonês Que é tão simples Mas algumas outras São tão Absurdamente difíceis Então eu estou É a mesma coisa Com o Sonic A cutscene do Tails Aqui a versão dele É mais longa Porque A gente vê Realmente vê ele dentro É a gente pode ver O Hangar dele Eu não sei como é que é o nome em português A área do avião Por dentro Que você não pode ver com o Sonic Tá Ok E aí Eu vou E aí E eu Acho que eu vou Usar essa oportunidade Pra poder avisar Qualquer pessoa Que pode estar assistindo ainda Que O YouTube Mal mostrou Pra As pessoas A parte 2 Da história do Sonic Que eu lancei ontem Tipo, mostrou pra praticamente ninguém Eu acho que isso é porque eu falhei no final do vídeo É a palavra que começa com S Quando uma pessoa faz algo muito ruim pra si mesmo E a palavra começa com S, sabe? Eu falhei essa palavra no final do vídeo Eu já cortei essa parte do vídeo Mas eu acho que foi por isso que o YouTube mostrou pra ainda menos pessoas do que o YouTube geralmente mostra Então, eu vou colocar o link da parte 2 da história do Sonic na descrição desse vídeo A não ser que eu esqueça Se eu esquecer, aí você não sabia porque não vai estar lá Mas eu vou tentar lembrar E você que não viu a história, a parte 2 da história do Sonic ainda Você está convidado a ver assim que esse vídeo acabar Veja esse aqui primeiro porque não faz realmente diferença qual você vê primeiro ou segundo Já que você já está nesse agora Aproveita e termina, porra Mas é, isso aqui é Egg Chaser De novo Já é a terceira vez que eu estou fazendo Egg Chaser Eu não sei o que eu prefiro A primeira parte que é vazia sem nada Mas pelo menos é fácil o bastante pra eu fazer com os olhos fechados Ou a segunda parte em que eu até tenho que prestar atenção Então é mais desafiador Mas pelo menos é Tem coisas a fazer, sabe? Não é uma completa perda de tempo Bom, eu sei de uma coisa Eu prefiro o Egg Chaser Muito mais que as fases de mecha De Sonic Adventure 2 Eu reclamo disso aqui Mas imagina algo pior do que isso aqui E é praticamente o jogo todo São as fases de mecha Em Sonic Adventure 2 Já tá Acabei de pensar numa coisa Enquanto o Tails e o Sonic morrem Acabei de pensar numa coisa rapidão Se com o Tails normalmente Ei, essa aqui é a cutscene que não faz sentido nenhum Do Tails é sozinho na floresta Sem nada pra fazer Tipo, seria como o Tails e o Sonic se conheceram e tal Mas isso não faz nenhum sentido Porque é em Mystic Ruins E até onde a gente sabe Essa é a primeira vez que eles estão Em Mystic Ruins E perto de Station Square Aí fica tipo Oh meu Deus Um ouriço azul É o que eu sempre sonhei Seja meu namorado Por favor E ali no final Dá pra ver O Final Egg Já construído Nesse flashback Bom, se você quiser interpretar como se fosse Um sonho Pra usar de exemplo E não literalmente um flashback Você pode ainda Cadê o avião? O Tails pulou Real pulou E desistiu do avião Saiu voando É, foi um sonho Não foi um flashback Eu nem terminei o meu pensamento ali Como sempre Mas é... Eu fiquei pensando sobre como Sem o Spindash O Tails Ele basicamente joga Com um botão só Ele só tem um botão pra pular E um botão pra voar E é isso E é o mesmo botão Ah, o Tails pega Uma das Caos Emeraldos Então a última Caos Emeraldos Do Caos No último coisa Tá, eu acho que aqui é A fase do deserto Se eu não me engano Então tem que pegar Esse trenzinho A última Caos Emeraldos Do... Que o Caos pega É... O do avião Que cai Oh meu Deus Eu nem tinha caído ainda Aí o sapo Pega e engole A Esmeralda Corá Mate Mate Vamos lá Tá, eu tenho que voar aqui primeiro Só o Tails pode entrar nessa fase É exclusiva dele E isso é uma exclusividade Que eu acho que ele não queria ter Porque essa fase é Chata Anda, anda A areia já saiu Pode abrir o caminho já Sand Hill Eu vou até me poupar De dizer que isso aqui é uma Outra versão beta De Cityscape Porque chamar isso aqui de Cityscape É... Uma ofensa A Cityscape Bom, pelo menos é diferente Só que o lance é que Quando eu peço Por algo diferente É isso que eu recebo Meu... Deus do céu Tá, vamos só dizer que Hum... Isso aqui não foi muito bem testado Hum... Eu não sei Qual que é o lance Desse Speed Boost Na moralzinha Porque o objetivo É você passar Por essas argolas Até onde eu sei Mas é impossível Com o Speed Boost O Speed Boost Manda você pra longe Da argola Ao invés de pra uma Então É melhor você evitar O Speed Boost E real já acabou Eu quero que você pense Nilce Eu demorei horrores Eu joguei mal pra caralho Terminei em um minuto a fase Ah, e aqui é o flashback Da T'Kal pro Deus A... 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 É a primeira vez que a gente vê Esse lugar A área dos Equidnias Tipo, eu não sei se isso aqui Já é fogo Tipo, pegando na cidade Ou se é a sua iluminação Eu nunca tive medo Na minha vida toda Hum... Se tem alguém que é capaz de De me fazer sentir medo Provavelmente O caos Pode fazer isso Assim que ele Existir Ok, eu tenho que pegar Esse Power Up aqui Isso me lembra o Cartuchito Se tiver alguém que não sabe O que é o Cartuchito É um... É um... Site não É um canal do YouTube Que costumava existir com o Wilson Do Clão de Contra-Ataca Agora eu posso fazer isso aqui Uuuu Uuuu Ele fazia com o Ronaldo E eles fizeram a série De Sonic Adventure 1 Ok, agora que eu peguei esse item Eu posso Vim pra cá Pra poder Me encontrar com a Tical E eles fizeram esse episódio Quase todo Procurando esse item Que tava tipo Bem ali Tá ligado Isso aqui tem que ser um erro De... De tipo Um glitch de imagem Por que que tá com Esse quadrado aqui Não devia ser água ali Tá bugado, né E não é pra me encontrar Ah Não é pra me encontrar Com o Tical aqui Tá vendo Até eu não sei tudo de qual Eu tenho que me encontrar Com o Tical Na frente do tempo Na verdade Ela spawna ali Depois que eu pego o item E não é pra me encontrar Eu posso não entender o que isso significa, mas eu digo mesmo assim. O nome é Chikaru, é assim que a maioria das pessoas jogando pela primeira vez conhece ela. Uaah! O que é isso? O que é isso? É estranho porque na fase do Sonic está de tarde, mas entardecendo. Aqui já está de noite. Qualquer coisa. Talvez o fuso horário seja diferente em Angel Island ou coisa do tipo. O que é isso? 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 Apareceu Red Mountain, cara Tem um fuso horário muito estranho Em Red Mountain E eu sei que Eu já falei sobre isso na rota do Sonic Inclusive por isso que é difícil de falar Sobre essas cutscenes Em que aparece o Tails e o Sonic Porque eu já falei Basicamente tudo que tinha pra falar sobre No momento Mas qual que era o plano do Tails Porque ele não sabia que o Sonic tava ali Por acaso ele ia seguir o Air Carrier sozinho Eu acho que o Air Carrier É grande o bastante pra ele ter percebido Onde o Air Carrier tava Mesmo a distância Então é normal ele ter achado o Air Carrier Mas é, ele ter achado o Sonic ali Foi puramente coincidência E até o próprio Tails Confirma que foi coincidência Porque ele diz Ah meu Deus, o Sonic está ali, caramba Whatever, mano Quem liga pra fazer esse sentido Esse jogo foi feito em 98 Em 98 As pessoas não ligavam Quando um jogo não fazia sentido Em enredo Esses malditos Final Fantasy Foram sendo lançados Aí de repente Enredo Virou uma coisa importante Ou sei lá E de novo A gente já fez o Sonic Bom, essa vai ser a última vez Então essa aqui vai ser por All the Marbles Como os americanos gostam de falar Vamos aproveitar Esse último passeio E nós vamos ver muito Do Tornado 2 Em Sonic Adventure 2 Porque o Tails vai ficar dentro dele Em todas as fases dele Infelizmente E não Eu não vou parar de reclamar Em relação às fases de Mecha De Sonic Adventure 2 Mas eu irei reclamar Muito mais Quando elas realmente chegarem Porque eu pretendo fazer Sonic Adventure 2 também Quando eu terminar esse daqui Eu até me esqueci O que acontece Se eu sofrer um Game Over Nesse jogo Tipo Eu tenho Continues infinitos Eu tenho que clicar Loading Pra poder voltar O último save Ou coisa do tipo Porque assim Eu tenho 5 vidas E 5 vidas Não é pouco Não é muito também E o chefe Final do Tails Não é difícil Mas não é a coisa mais fácil Do mundo também Assim Eu só estou dizendo Eu não estou dizendo Que eu estou preocupado Eu só estou dizendo Que seria bom Conseguir algumas Novas e tal Algumas vidinhas E tal Só precaução Só dizendo Definitivamente ideal Não morrer aqui também Isso Destrói todos os bagulhos Vou tentar derrotar o cara Em um ciclo só Que nem eu fiz Com o Sonic Martelar ele Bem no meio Aqui Tá Eu saí Porque eu fiquei com medo Ah mas já acabou É Consegui Consegui É não é difícil na verdade Eu nem martirei Tão rápido assim No teclado E ainda assim Em um ciclo só Tem quase certeza Que tem algum emblema Também Que está ligado A quantos pontos Você consegue Em Skychase Algum dia Cara Algum dia Eu vou ser Fluente Sonic Para de ficar admirando Essa coisa E vamos salvar A Amy Tá Essa aqui foi uma fase Uma rara cutscene Que teve O diálogo mantido Eu posso pular isso? Eu posso É verdade Tecnicamente eu estou jogando Ah eu não posso pular isso Entretanto Ah eu posso pular Eu posso pular Fora de cena Bom o Tails Fez um barulho Uma vez Ok E as cutscenes Também é igual Se você quer saber Por que eu pulei As cutscenes É porque elas são Exatamente iguais A história do Sonic Então não tem diferença Eu não tenho problema Nenhum em ver As cutscenes Mas ver elas de novo Duas vezes De um dia para o outro É um pouco demais No meu gosto Skydeck Stay 4 Ok Será que a fase É exatamente igual Porque é Como eu posso dizer Tem algumas partes Da fase Que são Meio estranhas De pensar Em fazer rápido E tal Algumas partes Da fase Que não parece Que foram feitas Para serem rápidas Eu quero dizer Oh cara O Sonic Fazendo spin dash No meio Da escada Ok Eu caí aqui Eu não precisei Daquele vórtex Afinal de contas Ok Aqui Ai meu Deus A câmera Ela não é boa Bastante Para esse tipo de gameplay Sim Eu consegui Obrigado por notar Ok Vou para esse cara Pega essa vida E vai para a escada E tem mais essa vida aqui Porque esse aqui É o caminho normal Agora Ok Dou ok E se eu for para aqui Bom Eu errei o anel Cara Acertar esses anéis É bem mais difícil Que parece God damn É que eu tipo Eu fico pensando Ah O caminho é por aqui Mas ai a câmera Muda E dá a entender Que não é Ai eu fico puto Tá É por aqui Na verdade Isso Eu lembro disso É por aqui Pera ai Eu preciso Dessa vida Dessa invencibilidade Também Thanks A voo aqui Isso Aqui eu posso Pular E dropar Hum Só faltou eu dropar Mas pelo menos eu não morri Tá Essa parte deve ser tranquila Porque Eu não preciso usar Os bagulhos Eu posso só pular o caminho Inclusive aqui nem quebra E nem com o Sonic É Só posso fazer de boa God damn Tá Ok Consegui cair Tá O jogo quer que eu faça Por esse caminho Eu não vejo porquê Mas Se o jogo quiser Que eu faça por esse caminho Eu acho que eu posso Pelo menos pegar Alguns anéis Ai meu Deus Cara É muito complicado Porque a câmera muda No meio do caminho Calma Ok Isso Se segura Se segura Tá tranquilo Tá tranquilo Ah ok Não é a fase toda Só até aqui Cool É aqui onde a gente Iria usar o míssel Pra poder Só sair da primeira Parte da fase Mas não A capa Cara É muito curto E eu definitivamente Podia ter cortado Muito mais Do caminho Se eu quisesse Se eu fosse bom Mas é É muito curto Foi só uma parte Das três Eu tô jogando com Tails Mas a cutscene Começa com Sonic Tá É igual a A normal também Então tem porque ver E eu acho que eu posso Falar sobre o Cao O Chao Chao Island Porque com Sonic Eu não mexi Nessa mecânica Eu não fiz Nenhum Chao Num Nice Tipo Não dei a luz Digamos assim A nenhum Chao No Chao Island Já que o Chao Island Do Sonic 2 Sonic Adventure 2 É muito melhor Eu acho que é melhor Reservar o Eu acho que é melhor Reservar o Chao Island Pra Sonic Adventure 2 Talvez fazer um vídeo Só sobre o Chao Island Que música foda Que música foda Também Não É um pouco Diferente Porque a Amy Falou Sonic E Tails Ao invés de só Sonic Quando eles apareceram Então é diferente Acabei de perceber Que eu nem estou usando A habilidade do Do Brost Do Tails Isso aqui Ela é boa Deve eu usar mais Causa dano Tá vendo É basicamente O Spin Dash Melhorado Então o Spin Dash Que eu coloquei No Tails Foi útil Só no início Mesmo Agora que eu tenho Isso aqui O Spin Dash Não serve pra nada Mas Bom trabalho Tails Agora mate ele A sangue frio E aí 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 Imagina se ele dissesse Não Foda-se o robô E aí 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 Olha 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 o que você mostra aí Sem querer Teus Pô Ainda fazendo um close Mas é Acabei de pensar Uma coisa O Teus Sai voando Com a Amy E ele tava muito pronto Pra deixar o Torneio 2 É Pra trás Tá ligado Tipo Adeus Ele acabou de construir o bagulho E já tava pronto Pra abandonar ele Claro que eu sei Que ele não teve opção O Teus em 3D Atrás do background Claro que eu sei Que ele não teve opção E tal Mas Tipo Ele nem sequer Deu uma lamentada Um segundo de hesitação Tá ligado Caraca cara Eu queria ver ele voando Com esse pique todo O bagulho tava em cima Das nuvens E ele conseguiu voar Carregando a Amy ainda O Eggman Girandinho Vai lá Teus Mate-o Que o Renan Mano Esse silêncio Alô Não tem nem barulho De carro O Eggman decide Que é uma opção Viável Só mandar-lhe um míssel Um torpedo Olha pra isso, na cidade O cara tava pronto pra fazer um ataque terrorista na cidade Mas não funciona It's a thud Vai, fala, fala Não explodiu E aí, eu vou ver o que é E aí, eu vou ver o que é E aí E aí E aí E aí Eu vou te perceber uma coisa também Eu só consegui duas upgrades com o Tails E só um deles foi obrigatório Tipo, dá pra ver que Ok, eu tenho que chegar no míssel antes dele O Sonic O Sonic O Sonic O desenvolvimento dos personagens do Tails acontecendo agora Eu não posso continuar contando com ele Eu tenho que fazer coisas eu mesmo Manda brasa, Deus Estágio 5 Speed Highway Uuuuui Eu posso acertar ele? Ah, provavelmente não Não vou nem tentar Mas é O que eu ia falar mesmo? God damn Sobre o míssel Ah tá Sobre os power ups na verdade Porque Eu podia ter cortado o caminho ali Whatever Não tem que ter tanta pressa Sim, o Eggman não é tão rápido É sobre os power ups no caso Porque Sonic 2 Sonic Adventure 2 Ele usa muito mais power ups Do que esse jogo Dá pra ver que esse jogo estava experimentando ainda com o conceito Enquanto o Sonic Adventure 2 percebeu É, o conceito funciona Vamos fazer mais dele Calma lá Pegar essa vida aqui É importante Pro chefe final Ei, ei Eu gosto muito da ideia Tipo, eu sei que eu estou zoando Eu fiquei zoando muito as fases do Tails Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Esses itens Eu estou zoando pra caralho As fases do Tails Com razão Porque a maioria A maioria é ruim Tipo, rápida demais e tal Não há nenhum jeito de negar isso Eu estou jogando E estou mostrando isso Ao vivo Só que o lance é que Speed Highway é uma Que eu acho que foi muito bem feita Jogar Speed Highway De um jeito diferente Do que Do jeito do Sonic Podendo voar Tipo, essa fase é muito aberta E cheia de prédios e tal É uma boa fase Pra você fazer esse tipo de gameplay Então é A maioria é ruim Mas quando eles acertam Eles acertam bem Tá ligado? Ficar enroscando na parede Também é É Complications Complications Ok Eu não tenho que ter pressa O Eggman está bem atrás de mim Então Posso relaxar Tipo, é melhor evitar erros É bom pegar itens também Pegar esse checkpoint Agora eu estou rápido Não é que eu precise, claro Tipo Eu não consigo entender Porque quando eu era criança Eu não consigo fazer essa fase É tão simples Ah tá Eu tenho que chegar até o final Ok Eu estava confuso Por que a fase não tinha terminado ainda Eu acho que quando eu era criança Eu gostava de ficar explorando demais O mapa Ao invés de chegar na frente do Eggman Então por causa disso Eu ficava perdendo as vezes Mas é Quando eu era criança Por alguma razão Eu tinha dificuldade Nesse tipo de fase Você conseguiu Tails E agora o chefe final Da história do Tails Sim Já Oh Oh Não E é por isso que o power up Da T'Kal No flashback É obrigatório Que eu preciso fazer O lance Para derrotar esse cara Kawakunai Ok Vamos fazer isso então Egg Walker E o mesmo É a mesma música de chefe Do Egg Viper Tentando me deixar Traumatizado já Tá bom cara Já entendi Posso se tacar já Acho que eu posso se tacar já Por isso que Isso está acontecendo Isso Basicamente isso Mas vai ficar mais difícil Depois Au Caraca Caraca Tipo o lance Que eu não sei como É por fora Por dentro Eu estou acertando ele agora Mas Por que que não está causando Dano nele Acho que eu devia ter estudado mais Esse chefe Ah tá É só quando ele usa o ataque O huriá dele Tá bom Então eu tenho que ficar Embaixo dele Esperar ele pisar Com um dos pés Isso Ah tá Agora é o de trás Não é É os dois né É os dois Mas tem que ser rápido Foque Fudeu Espera aí Deixa eu tentar de novo Por favor Vai Au É Só seja Só seja atingido E deixa a invencibilidade Salvar você Tá Eu não sei por que Eu fui atingido ali Entretanto Eu pulei nele Vocês viram que eu pulei nele Ai caralho Ai caralho Mais bomba Oh não Huriá Huriá E dale E dale Tá É que nem com o Egg Viper Você tem que acertar mais ele Do que É A máquina Tive que acertar bem no meio Da fuça dele Cara Eu fui roubado hein Era pra ter acabado agora Eu fui roubado Eu acertei muito ele Eu pulei até múltiplas vezes Ok Que tal agora Desse lado Vou roubado de novo Tá bom Eu já peguei o timing Então honestamente Eu Se o jogo quer que eu brinque Um pouquinho mais com isso Eu brinco O vídeo vai ser super rápido mesmo Ó Ok Agora sim Beleza Agora sim Eu sinto que eu fiz exatamente a mesma coisa Nas outras vezes também Mas o que que eu sei Não é claramente nada E é isso A história do Tails Completa Isso quer dizer que a única vez que eu morri No gameplay No gameplay todo No vídeo todo Foi aquela vez de acidente Bem no início do jogo Se eu não tivesse morrido aquela vez Bom Pra ser justo O Sonic pegou leve comigo Naquela corrida também Eu devia ter perdido aquela corrida Eu devia ter perdido uma vida E é A mesma cutscene de antes Só que agora com foco Ligeiramente mais no Tails Também é uma versão diferente Do tema dele I wanna fly high Infelizmente no próximo jogo O Tails não quer fly high Ele quer andar em um mecha O jogo todo E nunca voar Nunca Só no Tchau Tchau Island Bom É isso Pra história do Tails Mais curta Mas é aquilo né Você não pode ter um jogo Longo em cada história Algumas histórias vão ser Mais curta e grossa e tal Bom Obrigado a você que assistiu Não deixe de ver as partes Do Sonic também Caso você não tenha ainda Ainda E amanhã Ou no futuro Próximo vai ser A história do Nucros E vai ser meio que Entre aspas A última história Igual Porque A M O Big E o Gama Não seguem nem de longe A história Principal do jogo Então a história do Nucros Vai ser meio que a última Entre aspas Sobre caos E os caralho Todo Bom Eu mal posso esperar Então não deixe de ver Dê o like Comente nesse vídeo E se inscreva Se você não for ainda Ative o sino Caso o YouTube Não queira mostrar meus vídeos E é isso Falou Tchau 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 Tchau